E depois da derrota para Guarulhos, a APAM faz amanhã sua estreia em casa na Superliga de vôlei masculino, quando recebe o SESI, nove e meia da noite, no Galegão. Dois atletas falaram sobre a importância do confronto contra mais um time paulista. Nós estreamos na Superliga neste ano contra dois adversários diretos e tivemos a primeira derrota na casa do adversário, porém nós não iremos trazer para a segunda rodada, na nossa casa, este sentimento. Então o que nós queremos agora é fazer uma partida muito forte, com bastante intensidade, para conquistar regularidade e então sermos capazes de conquistar a vitória. Então nós aproveitamos até para convocar a todo torcedor apanixonado que compareça ao Galegão com toda a sua torcida, vibração e energia para juntos elevarmos as possibilidades de vitória. É realmente uma expectativa muito grande para o primeiro jogo de estreia aqui da Superliga na nossa casa. Nós esperamos com certeza fazer o nosso melhor nessa próxima partida, melhor do que a nossa estreia na casa do adversário, que foi um jogo um pouco tenso, um jogo onde a gente começou um pouco mais atrás. Mas mesmo conseguindo ganhar um set e ter momentos importantes na casa do adversário, aqui na nossa casa nós queremos dar a volta por cima, começar mais regulares no jogo, manter o nível de concentração alto para no final do set poder estar trazendo para nós a vitória. Obrigado. Obrigado.